Vocês estão só me espionando no meu celular? Tô vendo um vídeo aqui bem antigo Tá, tá, já que vocês insistem, vou mostrar esse vídeo pra vocês Oi, tudo bem? Se você quer que o Brasil seja campeão da Copa do Mundo, deixa o like agora E só coisas boas irão acontecer na sua vida Ai, papai Viu? Ele tá um pouco quebrado, mas ele ainda fugiu Funciona na case pick, entendeu? Muito legal Jogo desde março de 2019 Sou level 69 e já coloquei mais ou menos 25 mil dimas Não ligo pra itens raros, mas tenho aquela skin do Free Fire Max Que apenas 50 pessoas tem É o que dizem Eu confirmei e realmente Esse cara tem uma das 50 pessoas que tem A skin Entenderam? Ficou meio bugado Estou entrando agora em uma das contas mais raras de todo o Free Fire Tem uma skin extremamente exclusiva Quando eu entro em contas assim O meu emocional fica... O quê? Ele já tem o punho no nível... O quê? Ai, gemadinho Pegou já o gelo no nível 4 Faltando só o nível 5 Que muda a aparência Tem algumas armas evolutivas Como a M4A1 Com efeito de abate Pegando fogo Lindo demais Tem também a ump do Booyadei De 2021 Que é linda Quebra tudo Se tu não dá lhe da licença Esse efeito de abate é baixado É lindo Magnífico Com a 47 do Dagão O português do Clash Fica até meio louco Aquático Não É a K47 Que manda pro lobby no estilo Claro ou Bem Tem também a ump Que é bem feia, né? A arma evolutiva mais feia de todo o Free Fire Tem algumas armas no estilo Claro ou Bem Tem duas no nível máximo Que é a K47 E a ump Quero ver se ele tem alguma skin Que muda de cor Aham Tem a skin do meio Que muda de cor E tô sabendo Que a próxima skin Que muda de cor Ela vai se localizar aqui E pra você conseguir ter as cores Você vai precisar comprar Através de tokens E de caixas Ai, Gareninha Traz de graça, Garena Punhos Quantos? Quatro punhos O mais atual Que inclusive tá no jogo hoje O evolutivo Esse daqui Do nocauteador Daquele emoji Que vem um saco de pancada O punho ardente E o punho soberano O mais legal E mais raiz que ele tem É esse punho soberano Aqui no estilo Claro ou Bem Não adianta, bebê Granadas de gelo 27 Tô vendo aqui Que ele já liberou O gelo do livro Rico Também liberou O gelo do livro Rampage Que muda de cor Gelo e fogo Da hora legal Também tem o gelo Fliperama Que é um gelo de animação Muito legal Kelly Que é a personagem de correr Versus o Hayato Que é o Samurai Vocês já sabiam Que era Kelly Versus o Hayato? Ou vocês achavam Que era personagens qualquer? Flash mostrando tudo No menino os detalhes Tem o gelo Semblante flamejante Bem pegado nos detalhes Gelinho do Shiba Parede de gelo Flor de ossos Que é o último gelo Do evento Halloween Esse gelo aqui A bala com o meu emocional A câmera pra mim é tudo Gelinho do evento Da casa de papel Gelo do evento cobra O gelo catástrofes Uma das primeiras skins Trabalhadas de gelo Que a Garena criou Isso daqui Tenta imitar Uma espinha Do ser humano Ou de um animal Parede de gelo Resistente ao apocalipse Uma parede de gelo Extremamente antiga A rubros Metade negro E metade fogo Parede de gelo Do evento Rampage Gelo do pet Mais querido Cagador de gelo Gelo de hambúrguer Gelo normal Gelo mais ou menos Gelo mais ou menos Gelo mais ou menos Opa Gelinho de natal Papai Noel Com óculos troll Raridade Gelo do evento Com Cristiano Ronaldo Nunca mais volta Tem também aqui Barreira espiritual Que é um gelo Bem catinguento E feio Na minha opinião Sangue de Jesus Tem poder Aqui é Jesus Receba Parede de gelo maníacos Que é bem da hora Na pegada coringa Gelinho feio E gelo dino 27 gelos Armas de contato Caraca Eu nunca vi essa panela Que legal Atrás dela tem uma manga E dentro dela tem um mingo Tem a panela 2D Caraca mano Quanta panela Insana Olha os efeitos visuais Dessa panela Gostei hein Perguntei pra ele Qual é os itens que ele tem Que são os favoritos E claro O mais raro E ele me mostrou Não só mostrou Como me disse No Free Fire Max 50 pessoas que mais compartilharam O pré-cadastro Opa Olha só esse taco selfie Ai coisa linda bebê De 2022 Tudo que tem o ano Cravado na descrição Se torna raro Taco de fazedor de bolo Parecia mas não é Eu fui girar aqui ó E é estreito Isso aqui é pras manhas Esse aqui que é o fazedor de bolo Receba Os tacos Em formas de tacos normais Aqui ó O taco do Crono Katana É uma das coisas que mexe com o meu emocional Essa katana aqui é muito rara Metade fogo Metade gelo Na mesma pegada Daquele gelo do evento Rampage Esse aqui também Essa katana também é muito baixada Dia dos muertos O efeito especial dela aqui Da caveira pegando fogo Lindo demais Cara Quanta katana Insana hein meu amigo Muitas pessoas Tem pouquíssimas katanas Esse cara tem katanas incríveis Seis foices Foice é mais raro que katana Rapaziada tem katana E as vezes não tem nenhuma foice E ao contrário não funciona Se a pessoa tem foice Ela tem muita katana Na case pic Entendeu véi Punisher Underline FF Criador de conteúdo De Free Fire É ele O proprietário da conta Qual skin É essa Que só 50 pessoas Possuem É uma skin Do Free Fire Max As 50 pessoas Que mais convidassem Para o pré-registro Do Max Ganhavam ela Vou te mostrar Um print aqui Eu fico tão emocionado Que eu acabo ficando Olha só Esses detalhes Eu quero ver ela Ó Ele foi o 47 Atingiu a colocação 47 Aqui está a sua recompensa Eu tenho que ver Perguntei quantos Ele já gastou na conta E ele me respondeu E gastou uma quantidade Bem significativa De 3.500 A 4.000 reais Na conta Para saber se ele pegou Esse top criminal verde Quando ele veio pela primeira vez É fácil É só abrir aqui E ver se ele tem a estrela Ai papai Ele tem 3 cubos 33 tickets O Luan não vai se controlar Esse top criminal verde Não foi o top criminal verde Raiz Mas quem liga O que importa é que ele tem Partes de cima 215 Variação de skin de passe Essa daqui E essa daqui é a skin principal Você sabe se é variação Quando tem a opção aqui Para você clicar Para usar a skin completa Entendeu? Variação Não variação Variação Não variação Várias variações de passe O meu amigo tem aqui Na case pick Passe Alice No país das maravilhas Evento boia Ai não pegou A skin completa Só pegou a parte de cima E o sapato Tem aqui ó Azul ártico Uma skin extremamente cobiçada Por muitos pro players De frifas Só por causa da máscara Só a máscara E mais nada Skinzinha insana Gostei bastante da máscara No estilo claro ou bem Skin do tucano Poucas pessoas pegaram Essa skin aqui Ou seja Raridade Ele tem muitas variações De passe Galera Essa daqui é uma variação E dá todo um charme Na skin Percebo que ele pegou Muitos passes de batalha Não é um jogador Que pegou os passes antigos Porém ele tem muitos passes Pegou também uma incubadora Do Ying Yang Muito cobiçada Por instas players Só pelo peitoral Incrível De puro Músculo Tem também Essa parte de cima Aqui do coelho dentuço Evento de páscoa Skin que muda de aparência Conforme o seu nível Do capacete Skin de incubadora Bem rara Samurai prateado Poucas pessoas tem Se você tem na sua conta Sua conta é rara Tem também O cabelinho Angelical Tentou pegar Calça angelical Branca Ou conseguiu Eis a questão Eu não tô achando É a skin Do Free Fire Max Pelos peitorais Vai ser bem difícil A gente não encontrar Pegou a skin Mais difícil Das dobraduras Coisa linda Jacareque dorme Vira bolsa de madame Não é mesmo Eu me emociono Tem o eremita aqui Que é por troca de cubo I love daddy Jaquetinha de dia Dos pais Caraca Latino gang Não é um conjunto É simplesmente um moletom E esconde colete Será que é de um personagem? Eu nunca vi Você sabe Da onde é Esse moletom? Se eu não sei Eu sou uma pessoa Que já entrei Em diversas contas De Free Fire Quando eu digo diversas São mais de Mais de cem Rapaziada E nunca tinha visto Aquele moletom ali Soldado de escuridão Esse peitoral é bem antigo Tem também aqui o DJ Ai, não tem completo Pensei que tinha Tem a skin do coelhão De todos os eventos de Páscoa Esse coelho foi o mais legal Que a Karena já criou Peitoral do Rico Padrão Dunk Master Completinho Skin extremamente rara Por ouro royale Flor rosa branca Muitas pessoas se confundem Esse colete aqui Com esse colete aqui Não é colete, tá? O impossível é o mais raro Raridade O nome é impossível Sabe por quê? Porque é impossível de se conseguir E como que ele conseguiu? Não sei Ele conseguiu Essa daqui? Caraca Tô vendo coisas que eu nunca vi Ou é muito novo Ou é muito antigo Gola alta preta Fry Wisney As duas camisas Extremamente antigas E sabe? Qual é a jaqueta mais rara Que só 50 pessoas tem Em todo o Brasil Ou no mundo? Essa jaqueta aqui Que está aqui em cima Olha só isso Vamos equipar o conjunto inteiro Olha só Esse Max Em alto relevo No ombro Lindo demais Apenas 50 pessoas No Brasil Ou no mundo Tem essa skin Não se sabe ao certo Você que acompanha o canal Tem essa skin Na mão direita Tem aqui ó A pegada dos ossos Na mão esquerda Normal É muito detalhe Insano Nessa skin É o valete Cibernético A fronteira Entre o real E o virtual Está desaparecendo Isso faz muito sentido Com os dias de hoje Calça angelical Cara Vai combinar demais Com a calça angelical amarela Que já foi confirmada Está pra chegar Ai insegura Calça do Dino Montaria Que eu acho bem bacana O designer da Garena Que criou essa skin Merece ser promovido Calça angelical azul Coisa linda Pelo visto Ele só tem Ele só tem A calça angelical Azul Não tem A branca E nem a vermelha Porém Ele tentou pegar A branca Porque eu vi O cabelinho angelical Se ele tiver O sapato angelical Branco É a confirmação total Tem o sapato astro Chuteira Dourada e prata Chuteira dourada Que está na lista Dos 10 itens mais raros Do jogo A lista existe Eu estou muito em choque Com essa skin Aqui ainda Estou extremamente Em choque ainda Não me recuperei Será que ele tem A barba lendária A barba cobiçada Por muitos Será que tem Pelo visto Ai tem bebê Olha só A combinação Disso daqui Como que ficou lindo Maravilhoso Galera Que conta Meus amigos Que conta Máscara de ferro Extremamente rara Eu fico assim Sem fôlego Clash Sou criador de conteúdo De Free Fire Há mais ou menos Dois anos Posto de 3 a 4 vídeos Por dia Vai ser uma honra Ter você na minha conta Pois me inspiro muito No seu trabalho Muita licrinha Fortalece o nosso parceiro Puschner Entendeu Vênus Fortalece ele Entendeu No início é difícil Então vamos dali Fiz algumas perguntas Para ele No estilo Claro ou bem Ele começou a jogar Em 2019 Em março Eu gostaria muito De ter a prancha Do terceiro passe Aquele que é um pedaço De avião É claro que eu sei Bebê Eu tenho Ai Sumiu de ir Meu item favorito É o cabelo Onimaru Que é do passe Lendas de Fuji Não troco ele Por nada O cabelo Que ele tá dizendo É esse cabelo Aqui É um cabelo Extremamente bonito Mesmo Tem o corte chave E esse daqui É o conjunto Completo do passe Onimaru Ele gosta demais Desse cabelo E a prova disso É porque eu abri os personagens E ele sempre tá usando O Onimaru Viu? Vocês tão vendo? Todos os personagens Ele tá usando O Onimaru Todos Ai papai Essa daqui tá insana demais Ai papai Coisa linda Essa aqui tá insana demais Essa combinação Olha só Nunca vi ninguém usando Tenho certeza que vocês também Nunca viram Quantos reais você acha Que já gastou com sua conta? De 3.500 a 4.000 Pelo menos É o que acho Se eu te oferecer 5.000 A vista nela no Pix Agora Você vende? Não venderia Eu amo a conta Porque ela tem minha história Todos os meus vídeos Foram gravados nela E um dia Ela vai ter O banner E o avatar Angelical Deus abençoe Que você consiga E você que tá assistindo o vídeo Se tem um sonho De ser influenciador Também consiga Deixa aqui nos comentários Comenta com o seu canal Comenta Que o Papi Clash Tá louco Pra gravar Entrando na sua conta E divulgando O seu canal Ele tem 3 cubos mágicos E como de praxe Luan faz a bagunça Pelo que eu vi Ai ele não pegou Provavelmente ele não gostou Porque ele não pegou Porque ele tem mil diamantes Aqui Tem 33 tics E nós vai gastar Os 33 tics Pra ver se vem Um cubo mágico 33 não 35 Será que veio? Nada Ele não pegou Nem a skin feminina Nada Eu fico emocionado Porque as vezes Eu acabo clicando Pra pular o efeito visual E isso prejudica Porque a Garena Sabe que o cara É ansioso E não vai vir É assim E os 5 giros Eu não acredito Eu não acredito Eu girei um tic E veio um cubo Que conta abençoada Que conta abençoada Punisher Muito obrigado pela confiança Fortalecem ele família Que conta incrível Conta abençoada Veio o cubo Antes mesmo de vir A skin principal Eu estou sem palavras Fazia meses Que eu não via um cubo Sair aqui ó O cubo tá mais fácil de vir No giro de um tic Será? Eu acho que é E quantos cubos agora ele ficou? Provavelmente agora 4 cubos 320 fragmentos Ele vai poder Trocar esses fragmentos Por mais cubos Ai o Clash fica assim ó Fica perdido Vem 3 cubinhos Esse parabéns É música É som Para meus ouvidos Cara Consegui 4 cubos Num vídeo Só por isso Merece o like de vocês Apoia com o like família O like é de boa E deixa aqui nos comentários Se você quer que o Papi Clash Entre na sua conta Faça bagunça Coloque dimas Como ele já gastou De 3.500 a 4.000 reais Em diamantes Eu não vou colocar dimas Porque ele tem condição De colocar dimas Antes de eu gastar Os cubos dele Eu preciso ver Se ele tem algum conjunto Aqui Caraca Ele coleciona Conjuntos Muitos desses conjuntos Ele não possui E estão Aqui Ele começou A colecionar Caraca Tem duas skins Do BTS Mais skins raras Do que eu Imaginava As duas skins Do Assassin's Creed Ai papai Eventos que não voltam mais Coisa linda Meu amigo Passe de batalha Caraca Será que ele começou A deixar os passes De batalha Aqui Caraca O FFCS Esta aqui Skin que a Garena Presenteou Quando conseguiu Essa aqui ele tem Porque eu vi Eu me lembro Eita Tem essa skin Por troca de cubo Por isso que é bem perigoso Ó A skin Caraca Ele tem as duas skins Do Assassin's Creed E nenhuma das duas Ele abriu Por isso que é bem perigoso A gente gastar o cubo Sem ver aqui Porque ele pode ter a skin aqui E não diz que ele já possui Conjunto Takishima Muito bonito Provavelmente ele curte muito Esse cabelo Que esse cabelo Lembra o cabelo Que ele mais gosta Daquele passe Coisa linda 95 conjuntos E a maioria Ele não tem Coisa linda Caraca Ele não tem o conjunto hipster Extremamente antigo Esse conjunto aqui Também não pegou Aqui ó Do Brasil Acabei de colocar Um código Na conta do meu amigo Canarinho Na queixo pique É Brasil pai Você que quer um código Do Papi Clash Deixe aqui nos comentários Comente Comente Há quanto tempo Você joga Free Fire E o meio de contato Pra eu poder enviar O teu código Porque se eu responder Aqui nos comentários Do YouTube Alguém pode pegar E você não Pega Agora nós precisamos Gastar um cubo mágico Um cubinho mágico Do meu amigo Do meu amigo Essa conta dele É rara O resto É resto Essa skin aqui Pelo que eu vi Ele não tem Ai papai Esse aqui foi o cubo Que eu consegui pegar Por ticket de Dimas Coisa linda Vai pro cofre Não vai nem Vai abrir Pra ele continuar Colecionando Eu vou pegar agora Uma das skins Mais queridas De todo O Free Fire Cara A skin da Era do Gelo Ele não tem Porque se tivesse Estaria lá nos pacotes Lá embaixo Já abrimos Dois cubos Ou melhor Trocamos Eu me emociono Se controla Papi Clash Como eu não pedi A autorização dele Pra gastar os cubos Eu vou deixar os cubos Aqui Que nota De 0 a 10 Vocês dão Pra conta Do nosso amigo Punisher Que tem uma skin Que só 50 pessoas Tem Deixa aqui a nota De 0 a 10 Ai que conta rara Meus amigos Se você conhece Alguém Que tem essa skin Me marca lá no insta Demorou Nos stories Um forte abraço Deus abençoe Cada um de vocês Peace